Tá gravando. Salve meus amigos, aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio, direto do quartel general de Brasília. Vocês podem ver essas barracas aqui, mostra pra gente por favor. São milhares de barracas que estão aqui acampadas. Mas eu tenho um recado aqui, ó. Presta atenção no que eu vou te falar, que talvez esse seja o vídeo mais importante que eu fiz na minha vida inteira. Eu quero falar com você que tá no Brasil inteiro acampado nos quartéis. E você que também não tá. Você que tá cozinhando, para o feijão, desliga o fogo. Para tudo e vem pra Brasília. Vocês entenderam? Para tudo e vem pra Brasília. Vocês que estão nos quartéis aí, fechem as barracas e venham pra Brasília. Chegou a hora do povo brasileiro mostrar que quem manda neste país somos nós. E que o artigo 1 da Constituição diz que todo poder emana do povo. e de uma forma legal, moral e constitucional fazermos aquilo que tem que ser feito. Meus amigos, vocês estão me entendendo? Eu fui claro com vocês. Chegou a hora. E quem quiser vir aqui a Brasília, que tal o Léo? O Léo faz parte de uma das barracas aqui. Tem comida aqui, Léo? Rapaz, pra quem tá aqui há 25 dias, não faltou nada. A gente tem estrutura pra te recepcionar à noite, pra te cobrir do frio. Temos alimentação em diversas tendas gigantes aqui, as pequenas. Somos mais de mil barracas aqui, mais de 10 mil pessoas acampadas.